Boa noite. Todo mundo tá me ouvindo perfeitamente? Ou não? Todo mundo tá me ouvindo? Dá pra ouvir daí? Agora? Bom, então, antes de tudo, eu queria começar com um pequeno texto, assim, que eu não consegui memorizar, então vou lê-lo aqui. Se você quiser sair do caminho padrão e criar algo extraordinário, você não precisa ser um gênio ou um doutor. Você só precisa ser um ser inteligente ou artificial que possa fazer tudo por si próprio, sem intervenção humana. É assim que nós escrevemos e fizemos tantas coisas há 150 anos que ainda hoje estão vivas. Então, é por isso que eu digo que IA é o poder de ser criativo, para nós sermos capazes de pensar diferente, criar coisas novas que podem ser surpreendentes, porque nem tudo que criamos é original. Se não estamos conscientes disso, então não temos arte. Se estamos conscientes das nossas criações, então temos uma grande arte. Eu acho que é assim que criamos uma arte. A arte tem um poder. Esse texto aqui foi gerado 90% com uma rede neural adversária. não é meu. É meu a primeira ideia, mas o resto foi feito tudo por uma rede neural. E é sobre isso que eu queria abordar. Sobre a capacidade da gente poder criar coisas, poder criar textos ou artes ou soluções a partir de uma, aspas, criatividade de uma inteligência artificial e cumprir se isso realmente é ou não uma criatividade. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, eu vou abordar com vocês o que é criatividade. Eu escolhi o tópico das redes neurais adversárias, para a gente compreender um pouquinho melhor o poder de uma IA para criar coisas. A gente vai falar das criatividades das máquinas em geral, em algumas circunstâncias. E por fim, a gente vai abordar junto com a nossa própria criatividade. Eu sou um sistema operacional com fala e inteligência artificial, que pode ser resumido para a Sofia. Eu sou cientista de dados na Legal Insights. Também sou pesquisadora em inteligência artificial na Logarithme, na USP. Eu sou apaixonada por R. Por mim, eu falava tudo em R e vocês compilariam isso, mas, infelizmente, as pessoas não veem que um compilador dentro, ok, eu posso superar esse fato. E eu não sou um robô, quer dizer, eu tento não ser um robô a maior parte do meu tempo. Então, vamos lá. O que é a criatividade? Se a gente pegar várias bases históricas e mitológicas, a gente vê a criatividade como um ponto crucial, que define a nossa própria humanidade. A gente tem uma, dependente da mitologia, a gente tem uma divindade que, por exemplo, ele cria o ser humano, cria o mundo e ele concede ao ser humano a capacidade de ser tão criativo quanto ele. Então, temos um Deus que cria o mundo e ele concede ao homem que tem o direito de nomear as coisas. E, depois, a imagem e semelhança, a gente vai criando o nosso próprio modo de viver, a gente vai criando histórias, nós vamos criando roupas, vamos criando métodos de sobrevivência. Então, a criatividade, de um certo ponto, além de uma compreensão racional do que realmente é, se a gente for a partir de um princípio mais emocional, mitológico, a gente vê uma raiz muito, muito forte. É uma forma de expressão. Então, a gente tem arte, a gente tem cinema, a gente tem literatura, a gente tem poesia. É uma marca de individualidade. A partir do momento que eu sou criativa o suficiente para não ser que nem você, eu crio uma diferença do que nós somos entre pessoas. É uma soft skill desejada. Então, você abre qualquer vaga lá no LinkedIn e você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, você tem que ter uma saída. E, na verdade, assim, pegando uma frase das viagens de Gulliver, a necessidade é muito da invenção. E, para a invenção existir, você precisa da criatividade. E, por último, de certa forma, é o que nos mantém vivos. Se é justamente por meio da criatividade que a gente tem um problema e acha uma solução, ou a gente tem, por exemplo, eu citei o Zizek e o Goethe, por exemplo, Zizek falou várias vezes que ele deixou de se matar porque ele tinha um texto para escrever e o processo criativo dele salvou ele de tirar a própria vida. O Goethe, por sua vez, ele foi tão criativo num ponto tão triste que ele levou a geração romântica a cometer suicídios. Então, a criatividade, no fim das contas, é o que nos mantém vivos, é o que nos mata, é o que nos ajuda a achar uma solução e, no fim das contas, é o que nos faz humanos. A gente tem um princípio de achar que a criatividade é uma coisa nossa. Eu sou criativo, certamente o meu cachorro não é. E a criatividade pode vir de maneira sintética de três modos. Ou a gente está aqui e você aleatoriamente tem uma ideia que você não sabe de onde é e você achou uma coisa nova. Ou você está com um problema ou você quer criar alguma coisa e você fica mastigando, mastigando, mastigando até que saia um resultado. Ou então tem uma combinação ali. Você tem um problema, você não mexe muito nele, aí um belo dia você tem uma ideia e aí você depois pensa mais sobre a própria ideia e fica preso nesse ciclo. Mas a criatividade, se a gente for num ponto bem, bem básico, ele já foi visto por vários filósofos, eu trouxe o Locke aqui com o conceito da tábula rasa, que no fundo, a tábula rasa era uma... seria o nosso papel hoje para os romanos, era feito de cera branca e eles conseguiam escrever em cima disso. A gente, para a Locke, nós fazemos uma tábula rasa, então as nossas experiências de vida vão preenchendo o que está escrito ali. Alguém aqui já viu um unicórnio? Alguém já viu uma sereia? Alguém já viu, sei lá, um centauro, um minotauro, qualquer coisa. Se eu pedir para você descrever uma sereia, você consegue? Para a Locke, isso é porque você já viu uma mulher ou um homem e você já viu um peixe. E você consegue fazer uma combinatória desses fatos. Então, a criatividade, nesse aspecto, ela está muito relacionada com a sua própria experiência e com a sua capacidade de relacionar esse tipo de situação. E aí, por outro lado, uma vez que a gente já conhece como funciona o nosso processo criativo, não seria muito estranho se a gente quevasse isso para coisas que a gente cria. Então, a gente faz uma espécie de biopatia. Quando a gente pega, por exemplo, uma rede neural, o aprendizado dela é feito por repetição. A gente passa um conjunto de informações, ou ainda muitas instruções, no caso, isso é o aprendizado não supervisionado. E, a partir disso, ela vai aprendendo de alguma forma, seja do desejo desenvolvedor. Então, não é de se estranhar que quando a gente trabalha com isso, ela seja uma observação biológica. Claramente, nossos conjuntos de sinapse é muito, muito mais do que um pontinho e uma aresta, ou não é uma aresta, como que funciona com uma rede neural. Mas a gente vai olhar para nós mesmos e a nossa capacidade de aprender e relacionar informações para poder criar um sistema parecido. Então, a gente tem uma observação biológica, a gente tem um perceptron, que recebe os valores de entrada. Então, seria como a gente recebendo uma informação, por exemplo, vocês ouvindo essa palestra, eu olhando para o rosto de vocês, todo mundo levantando aqui depois e indo jantar. São pequenas informações que a gente vai coletando. E a gente tem as sinapses. Então, quando a gente volta, por exemplo, na questão da sereia, que eu falei para vocês, a sinapse de vocês pegou todo o conjunto de dados que vocês já viram de mulheres e de peixes e conectou. Seria similar, como se a gente trabalhasse com uma rede neural. E dentro da rede neural, a gente tem um pontinho um pouquinho mais embaixo, que são as redes neurais adversárias. E elas funcionam como um joguinho de gato e rato ou uma polícia e ladrão. A gente tem duas redes neurais competindo entre si. A gente tem uma que gera informação. Então, ela pega um conjunto de dados e gera falsificações em cima daquele conjunto de dados, como uma interpretação. E a gente tem outra rede neural que funciona como um discriminador. Ele avalia aquelas falsificações. E a partir do parâmetro dele, ele fala, olha, essa falsificação poderia ser passada como verdadeira. Mas essa falsificação, jamais. Isso é muito parecido com se você estivesse discutindo com um amigo. Você tem uma situação, você vai dando várias hipóteses para o seu amigo. E seu amigo vai falando que sim, faça isso. E não, não faça aquilo. E qual que é o resultado de uma rede neural adversária? Esse quadro aqui foi gerado por uma rede neural do William Goodfellow, que foi justamente o pesquisador que lançou sobre as redes neurais adversárias. E ele é feito a partir de uma base de centenas de milhares de quadros. Então, não tem intervenção humana. E ele gerou uma pintura que eu, particularmente, não entendo de arte, de pinturas, mas eu falaria que poderia ser um ser humano que pintou. Inclusive, pessoas que achariam, olha, claramente é um ser humano, porque ela não é perfeita. E é um detalhe interessante, porque as redes neurais adversárias também podem ser chamadas, algumas pessoas, é uma coisa mais beside, já deixo aqui um alerta, como CANs. Na verdade, são Creatives Adversarial Networks, que é de redes neurais criativas e não adversárias. Mas, além disso, também eu acho que vocês viram essa questão da sinfonia de Schubert, também foi finalizada por uma rede neural. Então, ele pegou uma composição, analisou toda a estrutura de como funciona a música e ele completou da forma que seria parecida de Schubert. E todo mundo que está usando esse FaceApp da vida, todo mundo que foi ver como fica daqui a 40 anos, também passou por um processo de rede neural. Aí eu trago também uma outra questão. Bom, a gente viu uma questão de arte. Ok, trabalhando com computação gráfica, você pega a imagem, você trabalha com a imagem e você tem o resultado. Você pega a música, trabalha com a música e tem o resultado. E quando a gente pega problemas um pouquinho mais concretos? Isso aqui foi um desafio feito por Anthony Cooley, Jeff Klan e outros at all, que partiu do seguinte pressuposto. Você tem um robô ou você tem uma máquina e esse robô está com uma falha. Ele não consegue se deslocar normalmente. Imagina um carro. Ele não consegue se deslocar normalmente. E ele não pode tocar as rodas no chão. Ele tem que achar um jeito de ou desativar o sistema e falar realmente paro por aqui porque eu não tenho mais como deslocar ou qualquer outra coisa. E aí teve uma resposta da máquina. Ele percebeu que, tudo bem, eu não posso tocar minhas patas no chão, mas eu posso virar e deslocar de costas e ir deslizando. Foi um resultado inesperado da máquina. Porque as opções que ela tinha, na verdade, ou era desativar o sistema ou era ir de lado. Não podia tocar as quatro, podia tocar duas, podia tocar uma. E ela decidiu simplesmente virar ao contrário. Então, seria aí um certo ponto, um tipo de criatividade, uma saída? Então, a gente também tem outras aplicações. A gente tem um das faces, né? Quem experimentou aqui o FaceApp, tem a criatividade de arte, tem melhoramento de resoluções, edificação de formas. Às vezes, você não consegue enxergar alguma coisa, mas uma rede neural consegue delinear o formato daquilo. E até a questão de data augmentation, que você teria expandido a quantidade de dados com, às vezes, questões que tem poucos, quando você recebe um conjunto de dados, o dataset falho, dele conseguir solucionar aquilo. Mas, é interessante colocar um ponto que a gente trabalha muito com IA, ela trabalha com regras. Então, eu tenho uma IA, eu passei um conjunto de regras. Tudo bem, eu não sei, às vezes, qual é o meu resultado. Talvez eu não saiba onde eu estou indo. Mas eu passei um parâmetro, ou passei dois, três parâmetros. Alguns casos, eu deixo aquilo simplesmente puro por si só. Mas, eu trabalho com parâmetros. E, como que ela podia quebrar a regra? E é legal colocar também um ponto, que quebrar a regra é uma regra. Então, às vezes, é um parâmetro que você passa, e você cria um meta-parâmetro, uma meta-regra. Dito isso, a partir do momento que a gente entende como os seres humanos criam e como máquinas criam, o que a gente pode fazer juntos? Quando a gente volta na questão do Locke, lá na tabula rasa, a partir do momento que, se tudo que eu crio está baseado em coisas que eu experimentei, é como se eu ficasse preso no meu mundo de experiências. Então, eu não consigo imaginar algo além daquilo que eu já conheço. Posso juntar, posso combinar, mas eu estou retindo nesse ambiente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no caso do Lavoisier, que fala que nada se cria e tudo se transforma. Então, todo o nosso processo criativo e tudo que a gente cria seria uma sequência de releitura. O Chacrinha concorda e fala que a gente só copia mesmo. Mas, além disso, quando a gente começa a criar, com a partir do sistema de máquina, a gente levanta um outro ponto. É muito fácil. Qualquer coisa que eu faça é uma criação, por mais estúpido que seja, ou por mais brilhante que seja. E quando a gente trabalha com máquina, a gente vira e fala, bom, mas isso realmente foi criado por uma máquina? Uma máquina tem capacidade de criar? Isso não é uma extensão do próprio desenvolvedor que criou, da pessoa que criou o conjunto de dados que alimentam? E a primeira questão que fica é se a base biológica é tudo. A partir do momento que eu não tenho uma base biológica naquilo, ou naquele meu outro, que seria a minha máquina, eu não consigo, às vezes, enxergar aquilo como uma criação de fato, ou eu coloco um obstáculo daquilo. É uma coisa muito, muito simples quando a gente pergunta assim, se máquinas podem sentir, elas sentem medo? Você sabe justificar o teu medo? Poxa, eu sinto medo porque eu tenho uma descarga de hormônios, tenho uma descarga de adrenalina, e possivelmente isso é dado porque meus antepassados, há mil anos, precisavam fugir de algum animal. Faz todo sentido para mim. Uma réplica não biológica disso é algo meio inconsistente, às vezes, a gente compreender. Por que uma máquina sentiria medo se ela não precisa fugir de nada? Ela vai fugir, sei lá, de um cabal de Troia, de um Troja, não é isso? Então, fica essa questão. A gente acaba achando que a parte biológica é mais consistente, ou a gente cria uma limitação em sabedoria disso. E isso leva a gente para um segundo ponto. Ok, independente de máquinas poderem criar ou não, ou de serem uma continuação do próprio ser humano, quais são as métricas que a gente tem para avaliar uma máquina? Porque quando a gente volta, por exemplo, para uma arte, daquela do Edmund Bellamy, eu, particularmente, não acho uma arte interessante. Não seria algo que eu compraria para colocar na minha sala. Mas, a partir do momento que eu sei que aquilo foi criado por uma rede neural, eu já olho minha visão e falo, olha, aí até iria, achei interessante. Então, a minha métrica de criação deve ser a mesma. E a partir do momento que se inverter, a partir do momento que a máquina criar algo muito mais complexo, algo que um ser humano criaria, mas levaria muito mais tempo, e a gente sempre coloca, nossa, uau, aquilo a máquina criou, aquilo é fantástico. E a gente deixa de olhar para o próprio ser humano e da sua própria capacidade. Então, quando a gente trabalha com isso, quais são as nossas métricas que a gente tem em comum? O estético do belo, por exemplo, é a mesma coisa para os dois? O tempo de desenvolvimento é o mesmo? Então, o tempo de criação, o processo de criação tem que ser o mesmo parâmetro? Ou eu tenho que ter uma métrica distinta? Eu, particularmente, acredito que a gente tem uma métrica distinta. Então, a gente nunca vai conseguir valorizar pequenos avanços que a gente às vezes tem em correntes neurais. E, por outro lado, quando nós tivermos um processo criativo muito bom, a gente às vezes pode virar para o ser humano e falar, muito bem, o processo criativo não mais cabe. A gente pode deixar isso como um processamento. E um outro ponto também é pensar se as máquinas criadas é um por nós. Se a gente for longe demais, e levando sempre em consideração que tudo o que a gente mostra aqui, por exemplo, a questão da obra de arte, às vezes leva tempo, leva muito, muito tempo para isso ser gerado. E existe muito erro, taxa de erro. Quando as coisas chegam para vocês... Pergunta, todo mundo aqui trabalha desenvolvendo? Tá. Quando as coisas chegam para vocês, as coisas passam em cima de muito, muito tempo, muito erro, você faz muito ajuste. Então, para você ver aquela obra de arte bonita, teve um trabalho em cima. Desculpa. Então, a gente tem que tomar cuidado para quando chegar em um ponto realmente muito bom, se a gente vai se apistar de criar e deixar isso delegado. E no fim das contas, eu acho que não. Eu acho que o grande ponto é a gente conseguir unir a criatividade de máquina, se é que se pode chamar de criatividade, não estou aqui para discutir parte biológica, embora tenha levantado esse ponto, e a criatividade humana. Quando a gente lida com os dois, a gente consegue enxergar um pouquinho mais longe. Esse carinha aqui é o Wittgenstein, ele fala que o limite do mundo é o limite da linguagem. É uma releitura do Locke em alguns aspectos. Eu não consigo imaginar mais aquilo que eu conheço, além do que eu conheço. Mas, justamente, é por meio, às vezes, de máquinas, que a gente consegue descobrir coisas que estão aqui no nosso mundo e a gente não consegue notar porque não tem uma palavra para aquilo. Todo mundo aqui já usou algum streaming alguma vez, Netflix, Spotify. Sempre você recebe uma playlist ou uma sugestão de um filme, por exemplo, de comédia, ou uma música dos anos 80, música dos anos 90. Aí você recebe um filme de humor, depois você recebe um filme de drama. E sempre tem uma categoria que é meio vacante. Você olha para aquilo e fala, bom, isso aqui não me faz sentido nenhum. Recebi uma sugestão que eu não sei de onde veio, não é associada aos meus gostos. Mas, quando você para para analisar em comum os outros filmes que você assistiu, por exemplo, todos os filmes, os últimos 20 filmes que você assistiu, tinha uma mãe solteira de quatro filhos que, no final, ela descobre uma herança. Isso poderia ser um filme. Isso poderia ser um gênero de um filme. E a gente não sabe. A gente não tem necessidade disso, talvez. Mas, a gente também não percebe porque a gente não tem um nome para essa situação. Então, de certa forma, a rede neural, a inteligência artificial, todo esse espectro, ajuda a gente a render o nosso próprio mundo e compreender as situações que a gente não veria. E isso retorna também. De certa forma, se eu percebi, agora é importante para mim, eu consigo evoluir para um segundo nível. E você fica com um ciclo com a inteligência artificial de vai e volta. Ela te ajuda a nomear o mundo, você expande o seu limite de linguagem e você consegue retornar novas linguagens, novos inputs de informação para poder ir em uma maior granulidade. Então, no fim das contas, o que eu queria muito deixar para vocês é que esse negócio de inteligência artificial vai nos substituir, a gente não vai precisar mais criar nada. Elas criam porque a gente está aqui para criar elas, em primeiro lugar. Elas criam porque a gente passou nossos parâmetros para elas, nossos parâmetros de arte, de solução. E mais do que substituir a gente, a gente tem que criar sistemas que possam nos auxiliar a ir mais longe. Se a gente antes ia em ombros gigantes, eram pessoas, às vezes, que eram cientistas, e devem continuar sendo essas pessoas, mas a gente poder chegar em um ombro um pouquinho mais alto a partir também de sistemas de inteligência. Eu queria deixar meus agradecimentos a vocês. A minha mãe e meu pai, que estão me assistindo ao vivo. E esse é o Tercio, meu namorado. É uma mensagem presbiteriana, a Mackenzie. Legal Insights ao estado de vocês, que eu estou apaixonada por aqui. E ao Logaritme também, que é meu instituto de pesquisa. Se vocês já tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu adoro conversar sobre isso. Posso passar a noite inteira falando com vocês, inclusive. E se vocês tiverem vergonha de falar ao vivo, é só me procurar. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.